Cristãozinho de todos com alegres cantos, Ó vinde, ó vinde, abelê. Veja o nascido vosso Rei eterno, Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, Ó vinde, adoremos o Salvador. Humildes pastores deixam seus rebanhos E alegres acorrem ao Rei do Céu. Nós, igualmente, cheios de alegria, Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, Ó vinde, adoremos o Salvador. O Deus invisível, de eterna grandeza, Sob véus de humildade podemos ver. Deus pequenino, Deus envolta em faixas, Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, Ó vinde, adoremos o Salvador. O Salvador nasceu em pobreza, repousando em palhas, O nosso afeto levamos o Salvador. Tanto amou-nos quem não há de amado, Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, Ó vinde, adoremos o Salvador. A estrela do Oriente conduziu os magos E a este mistério, e a este mistério envolve-nos. Tal caridade também seguiremos, Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, Ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, Ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos o Salvador.